Pessoal, esse vídeo é uma resposta ao Kim Paim, que é um sujeito que tem um bigode esquisitíssimo e que vive na Austrália pra fugir dos crimes que comete pra não ser preso aqui no Brasil. Trata-se, portanto, de um criminoso, né? Então, em primeiro lugar, vamos ver o que o Kim Paim disse. O MBL deve estar orgulhoso. Desde 2019, abraçaram o PT, né? Ou seja, fazer oposição à corrupção do Bolsonaro, à traição de nomear Augusto Aras como um petista pra PGR, né? Que agora tá se voltando. Eu quero saber, Kim Paim, como é que você defende Augusto Aras agora? Que ele tá investigando, denunciando e prendendo o bolsonarista. Que ele tá investigando Jair Bolsonaro. Como é que você defende agora, né? Do nosso rompimento de 2019? Parte foi por essa traição da nomeação de um petista pra PGR, né? Quem saliu ao PT? Quem teve os votos dos senadores do PT? Muito bem. Trabalharam juntos com a turma do Dilmo para impeachment Bolsonaro. Fizeram os atos do dia 12 com apoio de todos os setores da esquerda brasileira. Elegeram o Lula, hoje o Pacheco. Vão ganhar cargos? Kataguiri, ministro? Vamos falar sobre cada um desses pontos, sobre cada uma dessas baboseiras do Kim Paim. Dessas teorias conspiratórias que ele gosta de vender pros seus seguidores pra ganhar dinheiro, pra ganhar visualizações de maluco. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações. Logo depois também que você entrar no nosso Gado Combate. No Gado Combate as cartas já estão disponíveis pra você que quiser fazer o seu combate, né? Temos aqui, inclusive, tem as cartas em mãos do Mamãe Mamei. Tem o Mamãe Mamei. Tem aqui, ó, o Kim Katacoquinho. Tem também aqui, ó, o Poderoso Supremo X, né? Que todos os patriotas são eliminados imediatamente. Então, vamos que vamos, né? Entra no nosso Discord também, se você quiser mandar a sugestão de projeto de lei. Cata Games, o nosso novo canal de games que eu faço transmissões ao vivo lá. Também na nossa Twitch. Congresso online da MBL. O congresso absolutamente gratuito, com a presença de governadores, com a presença de ex-ministros, de senadores, de deputados, de figuras importantes sobre o renascimento do Danilo Gentili, com o tema do renascimento da direita brasileira, da reconstrução da direita brasileira. Participe do congresso mbl.org barra congresso. O link vai estar aí na descrição e aqui também no vídeo pra você que quiser assistir. Vamos lá, primeiro ponto, né? Desde 2019, abraçaram o PT. Primeiro, quem nomeou Augusto Aras para o Ficurador e Geral da República? Jair Bolsonaro. Quem nomeou Cássio Nunes, que permitiu que Lula disputasse as eleições? Jair Bolsonaro. Quem disse que era melhor Lula solto do que preso? E articulou pra que o Lula fosse solto? Eduardo Bolsonaro. Editor, coloca aí o vídeo do Eduardo Bolsonaro falando que era melhor Lula solto do que preso. Por mim, se eu fosse pensar politicamente, é muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas pra tirar Dilma Rousseff. Pro Bolsonaro, pra aumentar a polarização, pras pessoas se unirem em torno do Bolsonaro, né? Ele foi tão incompetente, né? Foi tão... E tão corrupto e tão traidor que ele teve a capacidade de perder a eleição pra um condenado, pra um bandido, né? Agora, ele próprio, Jair Bolsonaro, um bandido também, perdeu completamente a moral e perdeu a eleição em razão disso, né? Trabalharam juntos com a turma do Dilma pra impeachment o Bolsonaro. Aqui, uma baboseira imensa, né? Assim como protocolei o impeachment da Dilma com o Eduardo Cunha e tive reuniões e me articulei com o Centrão pra derrubar a Dilma. Da mesma maneira, trabalhar pra derrubar o Bolsonaro. Sentei sim com a esquerda, sentei sim com o presidente da Câmara pra protocolar o pedido de impeachment e pra derrubar o presidente da República. Quando você quer derrubar o presidente da República, você não escolhe aliado, não. Então, vamos lá, fizeram atos do dia 12 com apoio de todos os setores da esquerda brasileira. Mentira! Quem se lembra da manifestação do dia 12, lembra que o PT foi contra, lembra que o PT boicotou, porque o PT queria Bolsonaro no poder, o PT nunca quis o impeachment, o PT nunca quis o impeachment. O pedido de impeachment protocolado pelo PT era pró-forma, pra inglês ver, pra fingir, pra sinalizar pra militância. Porque na hora de fazer a manifestação mais importante pra derrubar o Bolsonaro, o PT boicotou a manifestação e passou a atacar todo mundo que participava da manifestação, né? Ou seja, pra PT interessava manter o Bolsonaro no poder, porque eles sabiam que disputando a eleição com o Bolsonaro, a única chance do Lula vencer as eleições era disputar a eleição com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse sofrido impeachment, o concorrente do Lula seria outro e o Lula jamais teria vencido, porque não há no país uma pessoa com uma rejeição maior do que o Lula, tirando o Bolsonaro. Justamente por isso os petistas ajudaram a manter o Bolsonaro no poder. Elegeram o Lula, né? Bom, quem elegeu o Lula foi Jair Bolsonaro traindo seus valores, eu não disputei eleição, né? Eu não tava com a máquina do governo federal na mão, né? Eu não saí distribuindo dezenas de milhares de cargos, eu não coloquei um réu, né, no petrolão como meu ministro da Casa Civil, eu não votei a favor da emenda mercadante que permitiu que político e que qualquer imbecil sem capacidade técnica ocupasse cargo em empresa estatal, os bolsonaristas votaram. Eu não votei a favor de PEC da vingança pra perseguir promotor que investiga corrupção, os bolsonaristas votaram. Eu não votei a favor de PEC de impunidade pra impedir que deputado fosse preso, os bolsonaristas votaram. Ou seja, o próprio Bolsonaro perdeu a eleição pra ele mesmo, senhor Quimpaim, apesar da sua teoria conspiratória, de querer colocar todo mundo que é contra o Bolsonaro como gente de esquerda, é um pensamento de gente burra. E você sabe disso, e você usa isso pra ganhar dinheiro dos seus seguidores, né, que são um gado, que não pensa por si próprio, porque se pensasse por si próprio, bastava pesquisar no site da Câmara dos Deputados todas as vezes em que o PT se aliou a Jair Bolsonaro e quando Jair Bolsonaro se reuniu com Glaze Hoffman pra negociar votações dentro da Câmara dos Deputados. Elegeram o Lula, já respondi, hoje o Pacheco. Peraí, Pacheco foi o candidato de Jair Bolsonaro. Pacheco obteve o apoio de Jair Bolsonaro na sua primeira eleição. Assim como Rodrigo Maia obteve o apoio de Jair Bolsonaro na primeira eleição, viviam dizendo, ah, o Quinho Maia, o Quinho Maia, o Quinho Maia, eu não votei no Maia. Eu não votei no Maia, né, diferente dos deputados bolsonaristas. Já Jair Bolsonaro, o que já falou sobre o Rodrigo Maia, estamos namorando, né, estamos numa relação, num caso de casamento, por aí vai. Depois, apoio o Arthur Lira. Agora o Arthur Lira voltou com o Lula, né, então se nós temos um presidente da Câmara que faz aliança com o Lula, é graças a Jair Bolsonaro ter escolhido ele pra ser o seu presidente da Câmara. Se nós temos hoje um presidente do Senado que não vai conter os abusos do Supremo Tribunal Federal e não vai conter a agenda de retrocesso econômico de liberdade individual do governo petista, foi graças a Jair Bolsonaro que fez aliança com o PT pra eleger o Pacheco. Olhem as notícias da época, coloca na tela, editor, coloca na tela, que o PT junto com o Bolsonaro apoiou o Rodrigo Pacheco. E ele com a caneta na mão, óbvio, se reelegeu, né. Agora, Kataguiri ministro, né, olha que coisa bizarra, olha que coisa tosca, né. Justamente quem mais entrou com ações, quem mais trabalhou em janeiro, enquanto o Bananinha tava tirando férias com dinheiro público em Dubai, tinha gente aqui no Brasil fazendo oposição de verdade, entrando com ação contra o governo, constrangendo o governo com o Ministério da Verdade, constrangendo o governo contra o aumento de imposto de 180 bi, constrangendo o governo contra, e obstruindo contra, né, o voto de qualidade, a volta do voto de qualidade do CARF, trabalhando contra a agenda de retrocesso do ministro do Trabalho, que ia acabar com a reforma trabalhista, tinha gente no Brasil trabalhando. Agora, gente passeando em Dubai, com dinheiro público, onde é que tava? Jair Bolsonaro, onde é que tava? Roubando picanha e camarão do Palácio da Alvorada pra levar embora, né. Michele Bolsonaro, onde é que tava? Roubando moeda que jogaram no espelho d'água. Então o senhor tomem vergonha na cara, senhor Kim Paim, e pare de espalhar notícia falsa. Você tá na Austrália, soltando esse monte de mentira, cometendo esse monte de crime, pra fugir da sua responsabilidade. E se você sabe que se você pisasse aqui no Brasil, você tá proibido de pisar no Brasil, porque senão você iria pro Chilindró, pelos crimes que você cometeu, né, pelas mentiras que você espalha, pelos atentados contra o Estado Democrático e de Direito, que você já deveria tá preso, deveria tá na cadeia, senhor Kim Paim, tá bom? Então, um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai.